Pessoal, então, quem acompanha, obrigado por estar aqui, quem não acompanha, vou me apresentar. Eu sou o Bruno Nepo, eu tenho já aqui no Instagram e também comecei junto com o YouTube um canal de produção de conhecimento filosófico chamado Filosofares, e aí eu tô aí produzindo vídeos, textos, imagens, resumos, e também sou professor do ensino básico e do ensino médio e cursinhos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e sou atualmente doutorando em Filosofia pela UFOP. E acho que a minha linha de pesquisa sempre foi voltada para os contemporâneos, por isso eu tô aqui num lugar bem seguro pra conversar, num lugar onde eu gosto, e vamos conversar aí com o Lucas, deixa a gente te apresentar também. Isso aí, pessoal, eu sou o Lucas, então tô, acho que foi em 2016, né, em 2016 me formei em Filosofia e fiz minha monografia aqui, que é um filósofo existencialista, vou falar melhor daqui a pouco, e essa corrente mexeu muito comigo porque ela tem um olhar psicológico, né, e aí eu toco nesse assunto porque hoje eu tô fazendo graduação de Psicologia, acho que nesse intervalo de 2016 até hoje eu lecionei durante um ano, né, pra ensino médio e pra uma turma de EJA, né, jovens e adultos, e depois eu comecei a trabalhar em outra área, eu abandonei totalmente a Filosofia, mas nunca deixei de ler e nunca deixei de estudar, e aí no final do ano passado eu decidi retomar, né, me fazia muita falta aplicar a Filosofia no meu dia a dia e ter essas conversas, então eu comecei o blog Filosofia do Hoje, lá no meu Instagram, na minha bio tem o link, se você quiser acessar, pode ir lá, e aí lá eu comecei a fazer publicações sempre voltando à Filosofia, aplicando pro dia de hoje, né, a nossa realidade, porque eu vejo que a Filosofia, ela é cada dia mais esquecida, né, e a culpa, em primeiro lugar, somos, é nossa, né, dos filósofos, às vezes parece que os próprios filósofos não acreditam no poder que a Filosofia tem, então é por isso que eu decidi retomar, e acima de tudo retomei a pesquisa em Kierkegaard pra fazer uma ligação com a minha graduação na Psicologia, e eu pretendo dar continuidade a essa pesquisa também na linha de Psicologia, e é isso. Acho que fica bom assim, né, a gente já se coloca, a gente já faz aqui uma espécie de incerta, né, nos nossos assuntos aqui, e se apresenta pro pessoal. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa conversa, né, a ideia inicial é a seguinte, a gente tem que conversar sobre esse momento muito pitoretico que a gente tá vivendo, muito diferente, inédito, pra grande maioria de nós, que é a gente precisar se esforçar pra se isolar socialmente, pra que a gente controle essa pandemia que estamos vivendo. Bom, o papel do filósofo nada mais é do que pensar fundamentalmente a realidade, né, então a gente não podia deixar passar que esse momento histórico que estamos vivendo não fosse pensado de forma filosófica também, e eu acho que essa discussão, ela abre um leque gigantesco de possibilidades filosóficas que discutiu o que nós estamos vivendo, não só no que nós recortamos aqui, que é o Kierkegaard e o Sartre, que eu também vou trazer aqui, mas também essa possibilidade de pensar a relação interna do ser humano, ou até estrutural do ser humano, com tudo que envolve a gente, né, desde as pequenas relações até as grandes relações, desde as pequenas ausências de relação até as grandes ausências de relação. Sim, até porque se a gente for pensar nesse sentido, não é algo que nunca aconteceu no mundo, né, não é algo que nunca ninguém houvesse passado por isso e pensado sobre isso, né, então é um momento atual, porém repetido, né, na nossa história. E talvez o que acontece agora de diferente, pra muitos, é que a gente não tem, primeiro que não é tão autônomo, assim, a gente não quer, não é todo mundo que quer passar por isso, né, publicamente muitas pessoas quiseram se isolar pra pensar o isolamento ou outras coisas, mas tem outra coisa também que eu acho que acaba tornando esse momento diferente um pouco, é que a gente não, essa angústia de saber, e aqui já aparecem alguns temas, né, quando é que isso vai acabar, né, porque a gente perde meio que controle, né, na situação, e aí a gente, a gente perde o controle da gente mesmo e isso nem sempre é bom. É, mas aí num contexto histórico, olhando pra trás e olhando pra agora, eu vejo que a angústia, ela tem um ponto motivacional diferente, ou seja, antes, talvez a angústia era pelo que acontecia, mas pela falta de informação do que estava acontecendo e como você deveria se portar adiante do que estava acontecendo. Hoje, não, hoje a angústia, ela, e aí entrando um pouco em quê, a angústia, ela te leva a um desespero e aí você fica desesperado por tanta informação que você tem, né, a gente tem informação de todos os lados, então as fake news, né, a gente nunca sabe o que é certo, o que é errado, aonde se pode confiar, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado, então eu acho que esse motivo, né, esse caminho que leva à angústia, ele mudou, mas o sentimento de angústia é o mesmo. É. Sim, e ao mesmo tempo a gente tem até que ficar se controlando, né, em relação a esse conhecimento de coisas que são puramente informativas, mas com as quais a gente não sabe lidar ainda, né, é tanta informação, como você falou, algumas muito mais próximas da realidade, outras não tanto, que a gente, eu me vejo até em alguns momentos dizendo, se você pegar perto de mim, hoje mesmo fiz isso, é de que não, procure não saber coisas, né, procure se afastar um pouco das informações, porque isso tá fazendo mal pra algumas pessoas, e eu acho que é por esse caminho que a gente pode discutir e falar sobre os autores. Sim, eu acho que a gente pode até se arriscar a dizer que a gente tá vivendo uma dialética entre informação e destruição, né, é isso. Sim. Sim. Vamos começar então em Kiker aqui? Vamos. Então, eu vou começar a dar só um contexto histórico aqui dele, porque pra gente entender esse filósofo, acredito que tem algumas pessoas aqui que já conhecem, outras que não, e sempre pra entender a filosofia dele é necessário entender o contexto, né, de vida dele e histórico, sem isso você não entende. Então, Kiker é um filósofo contemporâneo de Hegel, né, é muito importante essa informação, que Hegel, ele influencia totalmente a filosofia de Kiker, porém, por um lado contrário. Kiker vai na contramão do que Hegel apresenta ali no contexto histórico. Hegel nasce em 1813, morre em 1855. E aí Sartre, né, que o Bruno vai falar depois, é bem depois de Kiker, mas tem aí uma conversa também entre ele, essa filosofia de Kiker. Então, o que mais influencia na vida dele, desse filósofo, sem dúvidas, é o pai, né, o pai era um pastor protestante, fideísta, ou seja, pra ele a única coisa que importava era a fé, né, acima de tudo, nada mais estava além da fé e nem igual, né, a vida era submissa à fé, a um Deus que cria, a um Deus que vigia 24 horas, a um Deus que destrói quem erra, né. Esse era o ensinamento do pai de Kiker, que era ele, e que cresceu, né, foi criado sob essa educação. Então, a religião tem uma força muito grande também na filosofia dele. É uma importância que até Deus, né, e a gente aqui vai precisar falar de Deus, de religião, porque é o norte da filosofia desse filósofo, porque Deus, pra Kiker, não é um ser que existe, né, é um ser que é, né, deixa eu tentar facilitar um pouco isso, mas a gente pode dizer que Kiker não pode, pra ele não se pode pensar Deus, né, você não pode pensar Deus, você tem uma certeza de que Deus é, né, e ponto. Você não pode, de forma alguma, como o Hegel tentava fazer, né, colocar Deus no campo cognitivo, de forma que você pense aí. Será que quando faz isso, pra isso talvez ficar mais claro, você não estaria colocando Deus na qualidade de ente, né, porque daí você estaria materializando Deus e colocando ele num nível formal, né, de poder falar sobre ele. É, de uma forma, um ser alcançado, né. Isso. E aí, a filosofia dele é muito também guiada por um tom irônico, né, e aí ele recupera isso de Sócrates, aquela coisa da maêutica, né, eu sei, mas não sei, então o que Kiker, ele segue essa linha bem irônica, tudo que ele fala é muito irônico, e essa ironia é o que vai levar à angústia. Entre a ironia e a angústia, tá a melancolia. Então, a vida de Kiker é totalmente melancólica, né, Kiker, a gente pode se dizer que é um cara triste, ainda que ele não use esse conceito, ele não fale sobre tristeza, ele fala da angústia, a angústia vai resumir todos esses sentimentos que guiam ele. Então, esse é o contexto histórico, bem simples, bem rápido, e aí os conceitos que a gente vai tratar, depois que o Bruno apresentar o Sartre, a gente vai tratar da angústia, da liberdade e do desespero, tá, são esses três temas conceituais que a gente vai falar sobre aqui, é mais em contexto histórico, pra se entender, esses temas é só isso. Ok. Da minha parte, então, eu vou trazer pra vocês o Sartre, talvez mais popularmente conhecido do que o próprio Kiker, justamente pelo apelo quase direto que as frases, as citações, o pensamento do Sartre tem. O Sartre nasce ali no começo do século XX, ou seja bem depois do Kiker, e ao mesmo tempo ele também é criado sem o pai, mas é criado pela mãe, pela avó, muito bem criado, inclusive, e é um autor, o Sartre, que desde pequeno ele foi apresentado à literatura, ao conhecimento formal, de uma parte muito tranquila, né, a família dele tinha condições de fazê-lo estudar, e se aprofundar nesses escritores, inclusive franceses, que estavam muito bem em alta naquele momento, o que faz com que ele seja um homem inicialmente dos livros, né, que ele conhece bem a história da literatura, e aí, já tem alguém dizendo isso sobre o Heidegger, gente, depois já já falou sobre ele, já olhei aqui debaixo e já apareceu o Heidegger, enfim, o Heidegger sempre cutucando a gente, mas vamos lá. E aí o Sartre, ele tem conhecimento da filosofia inicialmente do Nietzsche e do Heidegger, e são os primeiros grandes influenciadores do pensamento dele, e obviamente muita coisa que ele reformula, e eu falo reformula justamente porque ele parte do Heidegger para falar sobre o existencialismo, ele tira do Heidegger, mas ele complementa com essa visão um pouco, por uma falta de uma palavra agora melhor, uma visão mais ateísta do Nietzsche, né, não é exatamente ateísta, mas uma visão mais nilista, enfim, do Nietzsche. E ele tem um contato com outros tantos pensadores da época dele, e acho que o contato mais crucial, é claro que é um contato pessoal também, que é a Simone de Beauvoir, com a qual ele tem um relacionamento muito próximo durante anos, né, e também o que fundamenta esse, ou seja, nós temos então o Heidegger, nós temos o Nietzsche, nós temos aí também um terceiro pensador que vai influenciar muito a estrutura agora muito mais filosófica do Sartre, que é a fenomenologia do Husserl. Então, o que acontece é que ele tem uma estrutura fenomenológica, né, então ele parte de uma fenomenologia, mas ele tem uma complementação totalmente nilista, né, em alguma medida, não é totalmente como Nietzsche, mas já explico melhor isso, e a estrutura do existencialismo estava praticamente pronto pelo Kierkegaard, então ele faz essa mistura, o que faz dele alguém muito relevante, o que faz dele alguém muito importante na filosofia, porque ele não é um mero repetidor de ideias anteriores, é que ele consegue estruturar isso dentro de uma visão, é, sem necessitar de um, de uma existência de Deus, né, então a gente chama ele de um pensador ateu, não, não, não porque ele prova, não porque ele levanta a bandeira do ateísmo, mas porque ele estrutura a existência, tem necessitar da figura do Deus, então eu acho que aqui está o grande contraponto do Sartre Galafante, ao Kierkegaard, apesar de em muitos momentos eles estarem de braços e eu acho também que, que aqui a gente apresenta sim. Eu não sei se você iria falar sobre isso depois, mas eu acho que é muito oportuno, né, quando você fala que ele retira Deus, e é bem essa contraprova de Kierkegaard, né, que coloca Deus diante de um existencialismo, aí Sartre vem, tira, e seria essa falta de essência, né, junto com Deus, Sartre vai e tira a essência. Exatamente, ele tem um problema gigantesco com a, inclusive com a conceituação de essência, com essa coisa posta, pronta, né, sobre a qual a gente não tem nenhum domínio, nenhuma possibilidade de construção. Então aqui está um ponto também importante para a gente entender que a ideia de essência agora é substituída definitivamente, o Kierkegaard já tinha colocado essa ideia, mas definitivamente para a ideia de existência, a existência é a única ideia, é fundante e fundamental para essa mente. Exato. É, porque, e aí eu acho que para trazer um pouco para a realidade para o pessoal entender, a essência seria como a alma, né, do homem. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a substância, né, substância enquanto corpo que sustenta a essência. É, a gente pode levar a ideia de essência, então, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, inclusive para tudo aquilo que é, tudo aquilo que é dado formalmente em relação aos entes, em que somos, em que são os existentes, vamos colocar assim, né, desde os materiais, até os materiais mais espirituais, até os outros mais complexos do ser humano, até alguns espirituais, caso seja a situação. Mas o que a gente precisa entender em relação à existência é aquilo que não tem possibilidade de mudança. Está aqui a grande pulo do gato, porque essa questão de imutabilidade, imutabilidade do ser, é uma questão que permanece desde a filosofia pré-socrática, né. Então, o que que ele faz aqui agora é que aquilo que não pode ser mudado, ele é essencial, ou seja, ele é fundamental, e ele é estruturante também, ou seja, é aquilo que faz com que o ser exista. Só que nesse caso, se a gente admitir, principalmente no caso do ser humano, né, que a gente tem algo pronto, fica pouco espaço para construção. Eu acho que aqui a gente vai ter um pequeno debate, inclusive, em relação ao Kierkegaard, né, porque ele vê isso diferente, mas eu vou deixar aqui já a centelhazinha aqui da Discord. Sim, vamos lá, então, começar aqui. É assim que a gente trabaliza, né? Sim, vamos começar nos conceitos, então, de Kierkegaard, e aí a gente vai fazer essa troca, eu vou falar sobre a angústia, Kierkegaard, você fala sobre a angústia em Sartre, e a gente vai conversando, pode me interromper a hora que você quiser também, sem problemas. Vamos retomar só um pouquinho o que eu falei sobre o aparecimento da angústia na filosofia de Kierkegaard, está ali entre a ironia, da forma que ele fala, e a melancolia. Ou seja, Kierkegaard, a forma dele falar, a forma melancólica, porque ele não usa para escrever e para criar a filosofia dele, ele não usa nenhum tipo de sistema, ele não é a favor de uma filosofia sistemática, ele não tem uma ordem de início, meio e fim, ele simplesmente joga palavras e sentimentos dentro de um contexto daquilo que ele vive e do que ele acredita, sempre pautado em uma religião, em uma fé. Então, a angústia, para vocês entenderem de forma simples, é como que algo que nos obriga a um sentimento, eu nunca posso fugir da angústia, a angústia é parte constituinte do homem, da existência do homem, e a existência no sentido de existir mesmo, e por isso a filosofia existencialista, é aquela que ele olha para o homem enquanto ser existencial, por isso Kierkegaard talvez seja aquele que a priori ele olha com muita profundidade para a subjetividade do homem, o que importa para ele é o subjetivo, é o que está dentro, o que o homem sente, o que leva o homem a tomar decisões, a escolher e até mesmo a sentir, o que vem antes disso. Então, Kierkegaard, apresentando essa angústia, primeiro ele vai dizer que isso é parte que constitui o homem em sua existência, de forma alguma o homem pode fugir dessa angústia, nunca o homem vai conseguir se afastar dela ou fugir. E hoje, trazendo para o contexto atual, a gente pode pensar que o que seria talvez essa maior angústia hoje, se não aquilo que a sociedade nos obriga a crer que, de forma alguma, nós podemos enfrentar uma situação difícil. Nós não fomos criados, nós nunca estamos preparados para enfrentar alguma situação que nos causa angústia. Hoje a sociedade, ela condena isso, porque você precisa ser feliz 24 horas, para isso você precisa ter, você precisa mostrar que você tem, de forma que tudo o que está além disso, além dessa felicidade, seja uma felicidade real, uma felicidade fingida, aparente, tudo que está fora disso, que traz angústia, que vai trazer talvez o sentimento de medo para a sociedade de hoje, isso é banal. Isso é aquilo que você consegue, como que sublimar e colocar algo no lugar disso. E para que queira não? Para essa angústia que aparece dentro de você, você não consegue ocupar esse espaço, você não consegue tirar a angústia e colocar algo, porque a angústia sempre vai estar. Tá, mas de onde ele tira essa angústia? E por que que essa angústia sempre está presente? Nada mais é, meu povo, do que a angústia resultado da nossa liberdade, mas uma liberdade que nunca termina. E aí você vai falar, não, mas a minha liberdade termina quando me impõe alguma lei, quando eu tenho que cumprir alguma lei. Mas para que queira não? O que que ele vai falar? No exemplo de uma lei, tá, eu tenho uma lei de não matar. Mas diante de uma situação de não matar, eu tenho duas possibilidades. E essa palavra possibilidade é muito importante, não se esqueça. Diante de uma situação de matar, eu tenho a opção de matar e não matar. No meio tá a possibilidade, ou seja, a minha escolha. E essa escolha, diante dessa possibilidade, é o que vai me causar angústia. E se formos pensar, então, nesse sentido de situações que me dão possibilidades de escolha, há 24 horas, em toda a nossa vida, nós estamos condenados a escolher. Então, eu gosto muito do que ele fala no livro Conceito de Angústia, ele simplifica isso de uma forma muito legal, que ele fala, a angústia nada mais é do que a possibilidade da possibilidade. Então, é possível que eu escolha, a todo momento. E ele também dá um exemplo muito legal, que é o homem, quando ele chega à beira de um abismo, ele olha lá pra baixo, ele tem duas escolhas, diante de dois sentimentos. O primeiro sentimento é o medo de cair. Mas, ao mesmo tempo, o segundo sentimento é de se jogar naquele abismo e ter a sensação do que é se jogar no nada. E aí vem a causa do medo. Então, essa angústia diante de uma possibilidade que aflora em mim, essa angústia que já existe, ela me faz cair no medo. E esse medo gera um desespero, me torna um homem desesperado, um homem no sentido aqui de ser humano. Mais alguma coisa que a gente possa falar sobre angústia? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Se quiser fazer algum comentário, Bruno, fique à vontade. Eu queria, enquanto você está olhando aí, alguma coisa que faltou, eu queria comentar essa ideia, justamente, muito bem posta, inclusive, que eu acho que conversa com esse momento que a gente está vivendo, da ideia de que a gente parar... Parar, isso não é do Sartre, isso não é do Kierkegaard, isso não é de outros... Me vem, inclusive, até em outros momentos, pensamentos do Pascal, por exemplo. Parar, parar, é colocar o ser humano, e por isso que a gente está nesse momento de tanta tensão, para pensar sobre a vida, sabe? Então, eu acho que o momento em que a gente pensa, a gente se descobre, enquanto portadores dessa angústia, ou seres de angústia, ou como diz o Sartre, nós somos angústia, justamente porque essa angústia é esse sentimento, que não é nada negativo, inclusive, ele existe para que nós nos movimentemos. Inclusive, é muito complicado chamá-lo de sentimento, inclusive, não é algo moralmente construído, né? É algo... é um príncipe mesmo. E aí, essa angústia, ela faz com que a gente... obriga a gente a se posicionar, né? De como você mesmo colocou, posicionar diante de, pelo menos, duas escolhas. E eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo agora, é isso, né? Porque você tem que ficar parado, você tem que ficar em casa, você tem uma limitação de liberdade, que não significa uma limitação de escolhas, né? A sua liberdade está limitada, mas você pode sair a qualquer momento, se quiser. É isso que eu ia falar agora, que eu acho que o momento atual, ele agrava essa angústia. Porque não é uma... a princípio não é uma escolha livre, né? Mas aí é o que eu falava também sobre não matar, né? Existe uma lei superior, né? Uma lei moral, que fala para a gente ficar em casa, mas eu posso, como você falou também, eu posso sair a qualquer momento. Mas aí eu tenho... eu acho que eu tenho dois lados negativos, né? Da lei e da minha vontade de não sair, ou seja, de obedecer a lei. É, que é moral, né? Isso. Tem aí o campo moral. Mas vai, vai que eu vou... É, então, Kierkegaard vai colocar sempre a gente diante de momentos, né? A vida de Kierkegaard e a vida do homem, para ele, é sempre constituída por momentos. Ele dificilmente vai falar da vida do ser humano como um todo, porque o homem, ele é, mas ele se constrói a partir de suas escolhas. O homem, ele nunca vai alcançar a totalidade, e isso eu vou falar em outro conceito, que é a totalidade para Kierkegaard é Deus. Ou seja, o homem nunca vai alcançar isso. Mas o homem se forma, o homem se torna cada vez mais um ser humano superior, vamos dizer assim, superior entre aspas, quando ele faz as suas escolhas. E aí, enquanto ele escolhe mais a escolha do bem, ele se torna um bom homem. Mas a escolha do mal, ele vai se tornar um homem mau. E cada, de qual lado que ele escolher, sempre vai estar angustiado. Isso não tem como fugir, e isso é o que ele vai chamar de paradoxo. Essa distinção entre o bem e o mal e a sua escolha. Sim, já deu pra falar de Sartre? Sim, fale sobre angústia. Eu acho que vai, eu acho que não vai fugir tanto. Eu tenho um conceito, inclusive, que o Sartre conversa bem, dialoga bem com Kierkegaard, inclusive ele usa muito do que o Kierkegaard falou. Mas vamos lá, partindo do conceito de liberdade mesmo, que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas nessa ideia de que nós somos feitos de escolhas. Então o ser humano, ele se constrói a partir das escolhas que ele faz. E não tem como fugir disso, inclusive. E aí ele vai dizer que nós somos livres pra qualquer coisa, menos pra deixar de sermos livres. Escolher. A gente escolhe a todo mundo. Então quando eu estou em casa preso por uma indicação do Estado e das autoridades, por causa de uma questão de pandemia, eu não perco a possibilidade de estar aí de casa, de escolher, não obedecer. Mas o que vem acompanhado junto da condição da escolha é a condição da responsabilidade. Então o Sartre, ele adiciona esse elemento que torna a angústia um pouco mais complexa. Porque quando você fala que você pode escolher qualquer coisa, mas você é responsável pelas consequências da sua escolha, é nesse momento que pro Sartre a angústia nasce. É quando você coloca a sua vontade diante de um mundo também cheio de vontades. Organizado, inclusive, a partir de outras vontades. E aí é nesse momento que você fala, bom, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive sair de casa, pular no abismo, matar alguém. Mas a minha ação não para nesse momento. Ela reverbera. Interessante, inclusive, fazer essa ponte aqui, que me veio até agora na cabeça, justamente porque é bem ilustrativo essa questão da epidemia, da pandemia, justamente do contágio. Porque se eu estou contaminado, se eu estou portador do vírus, e eu espirro perto de alguém, isso desencadeia uma série de situações, e da própria doença mesmo, em relação às quais eu não tenho controle, mas sobre as quais eu tenho responsabilidade. Então, é nesse momento em que eu paro e penso, bom, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer a partir do momento em que eu ajo. Mas eu tenho sobre essas coisas responsabilidade, porque eu fui o motor, não inicial, mas eu fui o motor das consequências, é aqui que nasce a angústia, porque a sociedade é organizada, eu não estou sozinho. Então, nesse momento, a angústia me põe para pensar, ela me obriga. É um pensamento quase que instantâneo, a ação. Desculpa, inclusive, é um pensamento instantâneo ao momento anterior à ação. Quando você age, você é obrigado em algum momento, em alguma escala, para pensar. Pensar sobre aquilo que você está fazendo. E isso gera uma angústia, né? Aquela velha pergunta do se não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta, e é antiga mesmo, né? Nossos avós falavam dessas questões. Elas nascem justamente porque não é porque eu não sei escolher. É porque eu não sei se vou saber lidar com as consequências da minha escolha. E aí, a gente pode falar de investimento, a gente pode, inclusive, ligar com aquilo que você falou no começo sobre essa questão que a gente não está sabendo lidar com a angústia, e porque a gente vive, né, sendo, né, bem aqui, falando do Balma, por exemplo, numa sociedade que impõe a felicidade. Uma sociedade que impõe a estabilidade, né? Acho que a ideia de felicidade, hoje, ela é muito fluida mesmo, mas a gente pode pensar em instabilidade, né? Isso você tem que estar estável, você tem que estar equilibrado, né? Essa imposição do equilíbrio... Interno e internamente. Justamente. Em sua saúde, você não pode estar com o corpo fora do lugar, você não pode estar com os seus pensamentos fora do lugar, você não pode estar com as suas coisas fora do lugar, você tem que estar estável, equilibrado. Mas isso é uma fuga da angústia. Porque o desequilíbrio é angustiante. A desorganização interna e externa, ela angustia. Mas angustia, e aí eu gosto dos dois, no momento que eles concordam, que ela angustia, mas é porque ela movimenta, ela incita no movimento, né? E aí leva a gente a uma situação de que, bom, sou eu, nesse momento, para escolher. Eu não tenho amparo. Porque para o Sartre, inclusive, e aqui eu já vou encerrando essa partezinha, a angústia, ela está muito ligada à ideia de desamparo. Porque quando, para o Sartre, quando você escolhe, você escolhe sozinho. Você pode pedir ajuda para o seu colega, você pode pedir ajuda para o psicólogo, você pode ouvir os conselhos de um médico, de um pastor, você pode procurar isso em livros, mas, finalmente, na hora da escolha, nenhum deles pode fazer isso em você. Então, é isso que é angustia, porque você está sozinho. Então, a angústia, ela está ligada à ideia também de desamparo, né? E até quase de desespero, porque você não tem controle sobre as situações futuras, todas as suas escolhas. Então, eu acho que é isso. Perfeito. É, e para... Não é muito, realmente, quando você fala, não é muito diferente de Kika, mas eu acho que o grande contraponto é que essa liderança, na verdade, ela não... Ela existe no homem de fé, né? Mas é como se não existisse. Porque Kika vai falar que para o homem de fé, o homem que crer em Deus, é aquele que mais sofre. Então, além da angústia, ele está com o sofrimento na composição dele, na vida dele, a todo momento, nas possibilidades de escolhas, porque ele está submisso a um Deus que tudo vê e que a tudo condena. E aí, voltando lá no contexto histórico, de que ele aprendeu esse compaio dele. Então, ele traz isso e traz esse sofrimento que é parte constituinte de um crente, daquele que crê, mas como que ele pode escolher e como que essa liberdade é intrínseca a ele se ele é influenciado por algo superior. Que ele não pode pensar, que ele não pode conversar, não pode ter um diálogo, mas está na frente dele pronto para condená-lo a qualquer momento. Então... Só uma pergunta. Desculpa interromper, porque é uma coisa que realmente eu sempre quis saber. Dá para falar de modelos, sabe, em relação à divindade? Porque quando a gente escolhe, é como se... Vamos colocar aqui o Jesus mesmo como modelo. Dá para conectar essa ideia? Porque tem essa ideia do olho que julga, né? Mas também esse mesmo olho que julga não é o olho modelar, assim, sabe? De que orienta também? Você diz no caso... Mas você diz modelo no sentido de eu querer ser. O modelo... O modelo no sentido... Para que eu me transforme no sentido de... E isso, olha, é um exemplo de vida. Olha, um caminho interessante a se fazer sem precisar de você fazer sozinho, entendeu? Entendi, sim. E esse modelo é justamente Abraão para ele. Para ele, Abraão é o homem que prova a sua fé diante de Deus quando Deus vira para Abraão e fala leva seu filho para o alto do monte e lá sacrificam. E aí Abraão tem um leque também de opções. Fugir, deixar o filho a mulher e aí no livro Temor e Tremor é onde ele esgota toda a filosofia dele diante desse cenário de Abraão e ele termina elogiando Abraão dizendo que Abraão é o maior de todos os homens. Então, Abraão tem como fugir, deixar a mulher e o filho, Abraão tem como falar não para Deus e Abraão tem como fazer o que ele fez. Confiar cegamente no pedido de Deus, saber que Deus ia superar superar aquele pedido dele e que algo milagrosamente ia acontecer. Então, Abraão é esse modelo, entende? De homem, modelo que sabe escolher e sabe escolher porque ele não duvida daquilo que Deus manda, mas aí para a gente entender também nesse contexto de liberdade e entender também esse homem de fé. Eita. Para mim aqui deu uma parada. Não sei se fui eu que desconectei, se foi você. Se tiver alguém aí acompanhando, põe nos comentários, eu não sei o que aconteceu. Caiu, gente, caiu. Eu vou tentar colocar ele de novo, tá? Vocês estão me vendo, né? Lucas. Estou de volta. Caiu aqui, não sei porquê. Eu saí fora. Beleza. Então retoma um pouquinho antes, separa um pouquinho depois o Abraão aí. É, Abraão, aí eu ia falar da liberdade, tá, a liberdade no homem de fé. Isso porque, tá, para eu apresentar essa ideia, que eu já apresentei na verdade, de uma liberdade que talvez não seja tão livre assim, porque existe um Deus, etc, a gente precisaria entender os três estádios que ele apresenta para a existência humana, que seria esses estádios, você pode falar estádio, estádio, nível, enfim, pode falar, chamar como quiser, em vários livros vocês podem encontrar, encontrarem vários nomes, e aí, é o estético, o ético e o religioso, né? Então, bem basicamente, o nível estético, que é o primeiro, o homem estético é aquele que não se preocupa com nada na vida, assim, ele não se preocupa com as leis morais, ele na verdade nem tem conhecimento que existe em Deus, acima dele, então é um homem que vive uma vida de prazeres, é um homem que está sempre preocupado com o bem-estar, né? Então, sei lá, acho que aí a gente pode pensar nessas pessoas que estão desesperadas para saírem de casa, no sentido de que estão preocupadas com a sua vida, com aquilo que está perdendo, sem pensar no outro, e dane-se o outro, aquela pessoa que está levando o supermercado todo embora, e sem pensar naquele que não tem nenhum feijão e arroz para levar, essa pessoa, ela está nesse nível estético, né? Então, ela está preocupada simplesmente com o prazer dela, com o bem-estar dela. Existe, então, essa passagem para o estádio estético, e não é uma ordem cronológica ou uma ordem obrigatória de que você pode ou deve passar do estético para o ético, do ético para o religioso. Não, o que ela fala é que isso é bem movimentável. Você pode, do estético, encontrar Deus e passar para o religioso, do religioso você pode cair para o ético e etc. Então, tá, esse homem do estético, ele pode evoluir para o ético, e no ético ele vai conhecer as leis morais, ele vai entender que ele não está sozinho no mundo, que ele deve obediência a algo, e aí, mais propriamente, ele começa a encontrar e a viver essa angústia. É porque falaram aqui, mas nem todo mundo vivencia esses três estágios. E isso, Luiz, perfeitamente, eu posso viver a minha vida inteira no estético, ou no ético. Então, no estético, a pessoa, ela aprende que existe algo superior a ela, a angústia, ela já está diante de algo que precisa ser obedecido, e aí sim, nesse estágio ético, ele escolhe já sabendo que existe o bem e o mal. Enquanto, pode falar. Por causa da ideia de segurança. Exato. Porque eu me lembro, é uma escolha que você faz em relação à ideia de segurança, é mais seguro você, não é porque é melhor, naquele momento da escolha, da mudança de estágio, não é porque é melhor naquele momento, você faz uma ideia de que é mais seguro esse estágio, porque eu lembro que ele compara o estético com o Dom Juan, que ele vai falar dessa vida sem limites e tal, mas ela traz uma insegurança, você não sabe que pode trazer consequências. Pode contar um doente, e aí talvez seja mais seguro o ético, ele vai falar do casamento, por exemplo. Exato, é porque eu até anotei aqui, o homem se preocupa, com o bem comum, ele não conhece o fim transcendente, no caso Deus, mas ele é cego por obedecer as leis, por causa de uma segurança. Então, enquanto no religioso ele vai ser cego para obedecer a Deus, no ético ele é cego para obedecer as leis. Eu acho isso muito interessante porque ele é muito radical, não tem um meio termo, então é bom ou ruim, é céu ou inferno e acabou, e isso é muito interessante. É ético ou religioso. Exato, exato. E aí, passando para o... Não, ainda, desculpa, ainda no ético é onde ele também coloca, ele vai falar sobre o desespero humano, que aí é uma consequência dessa obediência cega às leis. O homem ele é tão cego em obedecer às leis por uma segurança que ele pode sem querer escorregar e voltar para o estético. E se ele faz isso, aí ele entra em desespero e aí é onde ele escreve o livro dele Desespero Humano, ele vai falar basicamente só desse estágio e as consequências dele. E aí, passando para o estágio religioso, é onde então a fé domina todas as coisas. E lembrando que a gente está aqui falando desses estágios por causa da liberdade. Então, o estético, estágio estético, existe uma liberdade total. No ético, essa liberdade ela é, ela começa a ser cortada por conta das leis. E no estágio religioso, essa liberdade ela existe porque ela está ali diante das possibilidades, das escolhas, porém, ela é muito menor. Ela é muito menos significativa para o homem diante das situações porque ele sabe que existe um Deus que pode condená-la a todo momento. Basicamente, é isso. Legal, legal. falar de liberdade, né? O Sartre, esse é o conceito inclusive crucial para a filosofia dele, é de onde partem todos os outros. Se a gente fosse falar só do Sartre, inclusive, a gente puxava o conceito dele primeiro, que é o conceito de liberdade. Ele faz um, para a gente entender um pouco sobre liberdade no Sartre, é preciso a gente entender um pouquinho sobre o que ele vai falar de ser em si e ser para si, porque tem a ver com isso. Então, eu vou explicar rapidamente esses dois conceitos. O ser em si, é aquele que já é determinado. Então, quando a gente fala de ser em si, ele está falando de um ser de materiais objetificados, né? Ele fala, por exemplo, no Essencialismo e Humanismo, ele fala de um portador, e aí eu gosto de pensar numa tesoura, exatamente isso que ele estava falando, mas mais próximo de nós, que é um ser que existe como uma função determinada. Ele é criado para uma função específica ou para funções, não precisa ter uma só, específicas, e ele se realiza nessas funções. E quanto mais ele faz essas funções, mais ele é em relação àquilo que ele exige, que é a sua existência. Então, a existência, ela meio que se concorda com a função. eu existo para fazer, eu existo para ser alguma coisa, só que já está determinado. Então, esse é o ser em si. O para si, que é o ser humano, ele já é mais complexo, porque a partir do momento em que ele existe, ele não está pronto. É quando ele começa a se fazer. Então, ele tem uma frase que é a seguinte, o homem não é nada além daquilo que ele faz. Então, enquanto uma tesoura ou um cortador, no caso do exemplo dele, sai da fábrica ou do artesão como algo pronto, não tem mais nada o que fazer com aquilo, nós saímos da nossa, entre aspas, fábrica, que seria a barriga da nossa mãe, como algo não pronto. É o oposto, é ali que começa a nossa existência. É ali que a gente começa a se fazer. Então, o que é a liberdade? É você ter exclusivamente a capacidade de se construir, mesmo, é claro que essa consciência dessa liberdade, ela vai se expandir na medida que você cresce, você é madureza, mas ela está desde um bebê, ele tem liberdade, liberdade para seguir ou não a sua vontade de comer, seguir ou não a sua vontade de sentir afeto pela família, pela história. Então, ela é menos consciente, mas ela já existe desde a criança, mas ela vai se apurando à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tomando a noção disso. E aí, a noção de liberdade, ela não precisa, e por isso que ele é ateu, de um conceito externo, porque você, novamente, repetindo esse conceito, está sozinho. Sozinho, quando eu digo, na hora de escolher, você está desamparado. E essa liberdade, ela é tão desesperadora, angustiante, quanto maravilhosa, quanto é importante, porque é por causa dela que você se constrói. É por causa dela que você pode ser qualquer coisa. E aí, a ideia de ser, e a gente vai falar de ser e nada, a ideia de ser, ela nunca está pronta. Porque eu não vou estar pronto em momento algum. E aí, a gente pode conversar um pouquinho rapidamente sobre a morte, que é a morte que é o processo de nadificação. Então, o que é esse processo de nadificação do Sartre? É o momento em que eu não posso ser mais nada. Então, eu não posso ter, na verdade, eu vou tirar a palavra nada para ficar mais claro. Eu não posso ter coisa alguma. Eu perdi as possibilidades. Então, viver é ser possibilidade. Você pode ser qualquer coisa. Então, você pode passar a vida inteira no estado, você fica guardiando, né? No estado estético, você pode viver de acordo com suas vontades físicas, sensoriais. mas você não vai ser aquilo, porque se você, nos dez últimos meses ou no último ano, sei lá, na última semana da sua vida, você se converter, você procurar outro caminho, você orientar suas decisões para um caminho oposto daquilo que você fez a vida inteira, você já não é mais o libertino, por exemplo. Você já não é mais o libertino, porque você se orientou para um momento de porção ou de religiosidade. É engraçado, porque nesse sentido é basicamente a mesma coisa do Kierkegaard, diferente da morte. Mas nesse sentido de se construir, o Kierkegaard fala de um eterno devir também nessa construção do homem, de vir a ser. E aí também não importa, tanto que ele vai sempre mudar de estágio dependendo das escolhas dele, ele nunca está preso a uma escolha. só que aí falando rapidinho da morte para a gente conversar sobre isso, enquanto você falou que a morte para Sartre, repete para mim, por favor. É um processo de natificação. É que é a morte que termina as possibilidades. porque ela não traz nada em si, seria isso. Não. Tá, e que... Ela lança, só para deixar mais falar, ela lança o ser humano no nada. No nada no sentido de possibilidade alguma. Ok, tá. Isso. Porque para Kierkegaard, a morte, ela traz em si a esperança. Olha que diferente, né? Que abismo gigante. Enquanto a morte não traz o nada, para que ela traz a esperança, sendo que quando você vê essa morte chegar, você tem dentro de você muito suscitado no seu coração. Porque você, a vontade de encontrá-la, a vontade de se render a essa morte porque você sabe que ela traz em si a esperança, mas ao mesmo tempo a angústia dentro de você, ela pode te fazer desesperar da esperança. E aí você mata a esperança que a morte te traz. E aí é uma escolha sua frente à morte. É a sua possibilidade de escolher como que você vai ter esse encontro com a morte. Só um adendo. é um tema delicado e eu acho um tema pertinente para esse momento. Porque as pessoas elas estão fugindo desse pensamento, mas ele está rondando a gente, que é um pensamento sobre a morte. Porque a gente não está fugindo da doença, só. A gente está fugindo de uma doença que mata. A doença que termina como por vida. Que está matando. Então, essa fuga da morte, de um pensamento inclusive sobre a morte, ela é pertinente. pertinente porque... Mas aí, o que acontece no Sartre da verdade e liberdade? A morte, ela não... Ela, inclusive, ela perde um pouco o poder sobre nós. Quando eu penso sobre ela. Está falando sobre pensar sobre a morte, não enquanto evento. Porque ela não está aqui. É meio que epicuro mesmo. A morte não está aqui. Então, nesse momento, ela não executa nada. O que ela pode fazer é me levar para um estádio, de um estádio, que estágio, em que eu... Uma situação em que eu penso. Bom, já que a minha vida tem uma finitude, e aí é que o nosso amigo Heidegger, ele bate a porta, como alguém disse aí, já que a nossa vida tem uma finitude, o que eu vou fazer com ela? Sabe? E não é com a vida de uma maneira abstrata. O que eu faço com a minha vida? No estilo quase poético, as pessoas falam muito. Mas tudo mesmo, o que eu estou disposto a enfrentar, a escolher, a decidir, a perder ou ganhar tempo, a cursar ou não cursar, a trabalhar ou não trabalhar, é sobre um pensamento de que, em algum momento, vai... Existe um evento que vai terminar com a minha vida. Que vai me lançar para uma situação em que eu não posso escolher mais. Então, ao mesmo tempo que a escolha, ela é angustiante, mas ela é maravilhosa, porque é o que eu tenho. É a única coisa que eu tenho agora. Eu tenho a capacidade de escolher. Só que vai... Existe um momento que isso vai acabar. E aí é que essa balança precisa agir, né? Eu preciso pesar o que eu quero, o que eu prefiro. Sim. E aí você falando, eu estava pensando no sentido de que, sei lá, alguém que está assistindo a gente pode pensar. Então, eu posso escolher morrer. Eu posso escolher nessa situação. Está claro que eu estou fazendo exagero aqui, mas então, eu não me preocupo com a morte, porque a morte, para mim, ela é o nada, como o Sartre coloca. Então, eu vou sair para a rua, eu vou, enfim, viver uma vida normal como se não estivesse acontecendo nada. Mas é o que você falava sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade no campo social. É o conceito que aí, porque aí a gente vê o Sartre, alguns filósofos, os pós-escrituralistas, existencialistas, meninos, eles são muito mal interpretados nesse momento do étnico. Porque aí, tipo assim, ah, que bonito, maravilhoso, todo mundo faz o que quiser, não sei o que. Só que e aí? E a ética, entendeu? Todo mundo pergunta sobre isso. Está liberado de fazer qualquer coisa? E aí, no Sartre fica mais claro que existe um conceito que amarra isso, que não, não está liberado de fazer qualquer coisa, ou está, mas não é bem assim, que é o conceito de má fé. Quando ele inclui o conceito de má fé, é quando você entra, vou entrar aqui com uma metáfora, você entra no jogo já colocando a responsabilidade da sua, perder ou ganhar nos outros. Então, vou deixar isso mais claro, né? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de assumir, de uma forma madura, as consequências da sua ação. A má fé é quando você atribui a outras pessoas, a outra, não só pessoas, mas as consequências, as situações, ao governo, ao Estado, à religião, às consequências de uma ação que é sua. Então, quando alguém sai de casa e fala, ah, mas essa doença foi da China, a China que criou essa doença para, e aí vem um monte de bagulho depois disso, é uma má fé, porque você está eximindo da ideia de que, não, você também não, você realmente não criou essa doença, muito de nós criou, mas ela é uma doença, uma doença, um vírus, na verdade, nesse momento que a gente está falando sobre isso, que é próprio da condição humana, que ela não existe porque você quis, mas ela existe porque você é humano. E aí, nesse momento, você precisa assumir a responsabilidade de você lutar contra essa situação ou não. Então, você não pode tirar, o que é má fé? De uma maneira clara, direta, é tirar das suas costas a responsabilidade e transferir isso para outra coisa. Ah, eu sou assim porque meu pai é assim, ou eu pensei desse jeito porque o meu pastor falou, ou eu ouvi isso do padre e eu não quero pensar mais sobre isso, ou eu estou seguindo as instruções do meu professor. Independente de qualquer coisa, qualquer orientação externa, ela passa pelo crivo da sua escolha. Então, ela passa pelo seu filtro. Então, nesse momento, quando você se exime da responsabilidade, você está usando de má fé. E aí, por isso que a ética entra. Porque, ok, não é esse oba-oba de faça o que quiser e está tudo bem, entendeu? É, faça o que quiser, mas, peraí, você conhece, entendeu? É, e aí, você falando sobre isso, eu penso que, tudo bem, eu amo o Kiker, mas eu não posso fazer aqui uma apologia cega a ele. E eu acredito que ele abre porta para essa má fé, principalmente quando se coloca Deus no contexto. Então, ah, eu fiz essa escolha porque eu acredito que eu fui influenciado por Deus, porque eu não quero magoar a Deus, sabe? Então, ele dá uma abertura de porta para você usar de uma má fé diante de algumas escolhas, principalmente quando você está no estádio religioso. Sim, sim. Justamente, e aqui, acho interessante, porque a gente já começa a colocar os dois em frente ao outro, para dizer que o Sartre, ele é ateu por escolha, então, ele é de escolha, mas não por prova. Ele não está aqui fazendo nenhuma apologia dando a existência de Deus. Inclusive, ele diz da questão de, tá, você quer ser religioso, mas você tem que levar essa conceituação da liberdade para dentro da religião. você não vai, ah, não, eu faço isso porque Deus quer. Ok, Deus quer, mas você também quer com Deus. E existe outro que depende de você, do seu querer. Isso. Então, você não está, senão você se transforma num ser em si, você está dizendo assim, olha, eu estou cortando porque eu nasci para cortar, porque outro está manipulando o meu ser e eu estou cortando. Eu sou imutável. eu sou imutável. É, eu sou imutável. E aí, a minha diferença entre mim e a tesoura é porque eu sei que estou cortando. Não. A diferença entre mim e a tesoura é que eu escolho cortar ou não cortar. e eu sei que eu vou agir, eu vou me responsabilizar pelo que virar em seguir. Então, assim, porque eu gosto de falar sobre isso, principalmente quando eu falo sobre Nietzsche, por exemplo, porque as pessoas têm mania de colocar esses pensadores ateus num lugar em que eles não se colocaram. Mas eu acho que usam eles como um instrumento. É um instrumento para talvez justificar um ateísmo moderno, que é colocar dentro de um pacote suas obrigações. E aí, toca fora. É bem isso. Inclusive, depois a gente na parte das perguntas para até comentar alguém, eu vi que mais para trás. tem um monte de gente falando ali e a gente tem que voltar um pouquinho. Sobre o nihilismo e tal, e depois eu falo mais sobre isso. Mas vamos tentar caminhar para o final aí para a gente tirar ela já. É quase uma hora já. Nossa, é verdade. Você quer? Faz uma coisa assim. Depois das finais, do que ganhou o papo do sábio e ter parte para conversar com a galera. Deixa eu pegar só a minha monografia aqui, porque a minha conclusão é a da monografia. E aí, essa conclusão que eu vou colocar, gente, é um resumo sobre os conceitos que eu apresentei aqui. Eu acho que, acima de tudo, a angústia e o desespero. Então, eu vou ler aqui a conclusão a um parágrafo bem pequeno da minha monografia e assim eu encerro. Em suma, os sentimentos atuais levam ao ateísmo hoje em dia, escondendo o homem da figura de Deus, logo, da redenção. Isso para quê? Da possibilidade de escolher o bem e, consequentemente, assim ir agir, porque escolher o bem e agir são sinônimos. E agir bem, perdão. Conclui-se, sem sombra de dúvidas, que o estágio que direciona o indivíduo da atualidade é o ético. E aqui eu abro um parênteses, porque isso daqui eu escrevi em 2016 e eu discordo de mim aqui, porque eu acho que hoje o estágio que direciona o indivíduo é o estético. Como dizia aqui, o desespero leva o homem a desesperar da esperança. E é esta maneira que o mundo do século XXI se encontra, desesperado, desesperançado e o indivíduo contemporâneo incrédulo de si, dos outros e de Deus. Deixa eu ver. É, eu acho que para encerrar também, não vou ainda me delongar mais, eu acho que o que eu queria pôr do Sartre era justamente isso, de que a gente precisa ser um pouco mais, nem a Sartre está falando doido, mas a partir dele, ser um pouco mais maduro diante das relações, diante dos acontecimentos. E essa maturidade ela vem da ideia de que, bom, eu não tenho controle e aí, enfim, eu me lembrei dessa frase, porque eu não tenho controle sobre o que me acontece, eu não tenho controle sobre o que me acontece. eu não tenho controle sobre essa pandemia, eu não tenho controle sobre o medo, eu não tenho controle, eu não tenho controle, mas eu tenho controle e está na minha mão fazer algo com aquilo que me acontece. Então, o que vai me definir enquanto eu não sei um pouco mais maduro e mais consciente é justamente pegar o problema na mão ou parte do problema que me compete e dizer, bom, eu tenho isso aqui, eu preciso entender alguma coisa com isso, eu não posso passivamente esperar do estado ou de outra pessoa que alguém faça isso por mim, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a gente deve voltar e tentar achar aqui. Só deixa eu olhar essa última aqui, da Ludmilla, está bem fresquinha, ela falou, não creio que aqui justifique a má fé, mas a fé é no absurdo. Assim como é Abraão, ele não colocou a ação na mão de Deus, mas se angustiou e acreditou sem ter qualquer certeza do resultado. Exato, mas é isso. O exemplo que eu falei sobre o Sartre, falar sobre a má fé e essa ligação entre a má fé e a filosofia do Kierkegaard, é a fé no absurdo. Então, muita gente vai colocar essa fé no absurdo e o absurdo nada mais é do que agir cegamente por uma ordem divina, uma ordem transcendente, no caso aí Abraão, ele foi cego porque ele creu no absurdo. Ele creu que Deus iria intervir em algum momento e não deixaria que ele matasse o filho. Ou seja, trazendo para a atualidade, muita gente age por uma fé cega e aí dá uma desculpa usando da má fé de Sartre. Porque, me permita entrar aí também, porque tem muita dose de subjetividade nessa questão de crer no absurdo. Entendeu? Tá, tem essa questão da religiosidade importante, da fé e do crer, mas no momento em que você, por exemplo, tá dizendo, vou até usar um exemplo bem extremo para deixar claro o que eu estou pensando aqui. Quando um pastor diz, não, eu vou continuar com os meus cultos porque Deus está mandando, isso é na fé. porque você está abrindo mão de pensar razoavelmente para colocar uma responsabilidade de uma ordem no Deus. Então, eu estava dizendo justamente essa questão da má fé do pastor diante de um absurdo de justificar uma decisão não razoável colocando isso na responsabilidade de Deus. Eu gostaria de comentar. não sei se você lembra que você pensou nada. Eu ia falar sobre a posição de que é diante disso, ainda que eu não concorde nesse ponto, mas o que ele vai dar a possibilidade de que o homem que age assim, no caso desse exemplo do pastor que você falou, esse pastor que fala, não, eu vou continuar com o meu culto porque Deus me fez esse pedido, é um pedido sobrenatural, o que ele pode falar que, sim, Deus interveio, colocou uma vontade e o homem não é eticamente culpado, ele não está agindo de má fé, como o Sarkis vai falar, porque ele está obedecendo a Deus, ele está seguindo a intuição dele, da fé que ele possui nesse Deus, então ele vai estar agindo de forma boa, moralmente. Entendi. Mas aí, em que nível a subjetividade entra nisso, sabe? Porque qualquer um pode dizer sobre qualquer Deus, sobre qualquer divindade, qualquer coisa. conflitos religiosos, né? Então, eu acho assim, por isso que tem que ter algum nível de razoabilidade. Tem que ter um crivo, né? Mas aí, esse é o problema, porque o que que ele, e talvez seria o crivo da razão, e ele não traz isso para a filosofia dele, né? Em momento algum. Nesse momento, até em alguma medida, desculpem aí os mestres religiosos, mas em alguma medida, o Tomás de Aquino é mais razoável do que, e olha o que eu estou falando, porque o Tomás é meio radical em muita coisa. Mas é mais razoável do que o Kierkegaard, porque ele defende essa questão da lógica, sabe? De um pensamento muito mais pautado numa razão. Quem for no meu blog vai ver, eu sou cristão, eu sigo a linha, por incrível que pareça, na filosofia eu digo, eu sigo a linha tomista realista, ainda que eu goste muito de Kierkegaard, eu tenha feito a monografia dele, e é bem isso, né? O Santo Tomás, ele vai colocar, então, como a salvação vindo de Deus, porém, para o homem ser salvo, ele não deve simplesmente obedecer a Deus, mas ele deve obedecer as leis que são impostas, e aí diante dessas leis, ele tem que usar o do discernimento, né? E isso vai me levar à salvação ou não, mas diante do cenário que a gente está vivendo, isso vai implicar no meu cuidado com o próximo, então isso implica sim na minha salvação, isso implica sim naquilo que Deus quer para mim, acho ótimo, foi bom, então foi boa essa luz tomada, vamos ver aqui se sobrou alguma coisa, gente, quem perguntou pergunta de novo, por favor, ou se tiver outra dúvida, parece que saíram algumas pessoas, mas quem ficou, eu não estou conseguindo voltar aqui, pediu para comparar com o Heidegger, mas deixa eu ver lá atrás se tem alguma coisa se você quiser falar não é, eu consigo comentar alguma coisa, mas eu preciso que vocês sejam mais específicos, se comparar, vai dar 4 horas de Heidegger, mas lá para trás não tem mais nada, enfim, a gente perdeu muita coisa, mas tá, ah tá, alguém disse que tem uma limitação de tempo, a gente é muito em meus tempos, eu não sabia, tem uma hora de limitação de tempo, eu não sabia, eu também não sabia, a gente tinha que ter, enfim, tá, vou falar do Heidegger então, rapidamente, então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, e aí eu vou ficar bem simples mesmo nas minhas pontuações, porque se alguém tiver interesse em saber um pouco mais, você vai ter que perguntar mais diretamente, é a questão da fenomenologia, que também é o Heidegger a parte dela, mas na questão de que essa ideia de que a gente é um ser em construção, e aí é um ser em construção também baseado da ideia da morte, eu acho bom trazer de volta a ideia da morte do Heidegger, porque ele fala que essa morte é meio que um horizonte, a morte no Heidegger que ela se transformou no horizonte no momento em que por saber que vou morrer, que ajo. então, o ser aí que sou eu, que é o ser humano, ele se constrói, ele se transforma, ele se manifesta, ele manifesta o ser, que o Heidegger tem a ser em Heidegger, ele manifesta o ser na medida em que ele se prepara para a morte, ele se constrói para a morte, então nós somos um ser para a morte, e a morte é uma espécie de resgate do ser, não volta para o ser, mas à medida também que ele aparece existencialmente como alguém que não está isolado da existência, por isso que a ideia do ser aí, o ser humano é um ser aí porque ele é a manifestação do ser na existência, então eu não estou desconectado quase igual Sartre individualmente da realidade, eu sou parte de processos anteriores a mim, mas ao mesmo tempo eu estou reflexo e quase resultado de uma realidade que subsiste, então a liberdade ela não é tão ampla, a liberdade não é tão ampla. É meio como se fosse um caminho traçado, então ser aí, aí na sua frente, existe algo que te direciona. Isso, você tem parâmetros, parâmetros existenciais, que ao mesmo tempo é salvar a guarda e dar uma ideia de liberdade, mas ainda são parâmetros, ou seja, ainda são orientações, a morte é o principal deles, entendeu? Por isso que não pode fazer qualquer coisa, porque mesmo que você queira, vamos voltar naquele primeiro exemplo que você deu lá, se você queira pular no abismo, você vai morrer, você sabe que você vai morrer ou muito, é quase óbvio que você morra, depende do tamanho, né, do lugar que você está se jogando. Então ela, ela meio que limita a sua escolha, tipo, tá, eu gostaria muito de pular aqui, mas, cara, vai foder, porque vai acabar com tudo, e aí, o que eu faço, entendeu? Então, assim, ainda existem parâmetros, os legais, os morais e tal, mas, principalmente, esses parâmetros existem certos e tão poucos postos, parâmetros de, tá, eu posso, pelo menos, tenho asas, não tem funções, entendeu? Eu tenho limitações, inclusive, biológicas, então, é isso, não vou aprofundar, porque, enfim, acho que a pessoa está aí, né, se a pessoa que pergunta, quiser fazer uma pergunta mais direcionada, a gente tem que responder. Fala o que mais, fala sobre a fé no absurdo, eu acho que é mais com você. Ah, não, ela fala, foi sobre a fé no absurdo. Ah, sim, mas a gente terminou de explicar. Terminou, né? A pessoa fala nesse live, sim. Aí tem o que é o Fernando. É, esse convívio, escreveu um livro usando os dois teóricos que vocês estão confrontando, Felicidade e Desesperadamente. Eu conheço o convívio, mas eu não conheço esse livro. O desespero tem uma perspectiva positiva, eu vou recomendar que sim, mas vamos cada um de nós responder, já falou do como pensa. Quer começar ou começa? Pode ser. E aí, voltando, o desespero diante da morte, que eu acho que é onde o Kiker deixa mais claro o desespero, porque é o que gera o sofrimento. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito. o homem pode estar desesperado por ele não conseguir escolher algo, mas ele pode continuar desesperado por ter escolhido algo e essa consequência não ter sido boa. Sim. Então, pode falar. no Sartre é interessante porque não tem essa questão de ter muito esse visão do clarete bem e mal, sabe? Que o ciclo faz mais. Mas é interessante pensar desespero como desesperança, mas também como desamparo, que eu já tinha falado tem lá no começo que são conceitos próximos. Ele tem uma dimensão positiva no momento em que você não tem má fé. Porque o desespero acompanhado de má fé é negativo no sentido de que você não está se responsabilizando do que está fazendo. Mas quando ele vem acompanhado de liberdade, por exemplo, eu não sei o que fazer, estou abandonado, eu tenho que escolher sozinho e as coisas são difíceis, mas a dimensão positiva disso é quando? É. Mas é por causa disso também que as coisas podem melhorar. porque eu estou sozinho e eu posso fazer as coisas diferentes. Então, assim, meio que está na minha mão orientar esse desespero para qualquer lado. Eu acho, assim, para fechar uma resposta, eu acho que ele é primordial. Viver sem desespero não tem jeito, porque ou você está sem conhecer a realidade de fato, você está iludido, você está idiotizado, e aí você não tem desespero mesmo, ou você não está me vendo direito, você não está vendo a vida, porque a vida é desesperadora. Porque a vida, a partir do momento que você está no campo de possibilidades, pronto, já é desespero, porque você não sabe o resultado da situação do que você chegou. Para que isso seria angústia, né? sim, está perto da ideia de angústia. Na verdade, eu acredito que os dois andam de mão dada. É, acho que eles meio que estão a olhar por lá disso. Conceitualmente, falar assim, não tem como. Fala, acho que é mais com você, agora, como no campo da psicologia, fala um pouco sobre a busca de sentido no franco. Franklin. Mas fazendo uma ligação com o Kip, é isso. Porque falar só de Franklin, eu precisaria estudar, não falar tão basicamente. Porque... Busca de sentido. Do livro dele, né? Sim. Deve ter que saber sobre a busca de sentido. Enfim, vamos ver se ela... VTK, você orienta a pergunta aí melhor. VT. Enquanto isso, vamos ver debaixo aqui. Só é preciso cuidar com a ideia de causalidade ao pensar na ideia de reflexo. Meu Deus, vocês estão muito... Não é? Não assistem agora. Eu estou falando. Tá, só é preciso cuidar com a ideia de causalidade ao pensar na ideia de reflexo. Eu acho que eu não peguei tudo que você quis dizer. Ficou vago. Ficou vago. Gente, sejam um pouquinho mais diretos, específicos. a gente vai ficar aqui vagando no contexto. Deixa eu ver. Reduz, vamos ver. Tem mais embaixo. Nossa. Reduzir as possibilidades de existência em três estádios não é limitar nossa liberdade e nosso campo existencial? Me parece tão reducionista com você. Não, não, de forma alguma. Não reduz porque as possibilidades elas estão ali, em qualquer estágio. Ela pode ir sofrendo, talvez, interferências na hora de serem escolhidas. Entende? Então, no estádio estético você pode escolher tudo, 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 tudo e isso não vai pesar nada sobre você. Só que em algum momento, em algum momento, assim, a angústia ela vai ser tão grande, tão grande, ela vai te levar a um desespero tão sufocante que você vai precisar dar um salto qualitativo para algum estádio e aí pode ser o ético ou o religioso. diante do estádio ético e do religioso, as mesmas possibilidades de escolhas que você tinha no estético, elas permanecem na sua frente. Mas só que aí você tem uma consciência de algo que tem um filtro na sua escolha, filtra a sua escolha. Entende? Então, eu não acredito que reduza ou que limite a minha liberdade. Talvez o que só mude é o que fundamenta a ação, por exemplo. Talvez o que ele quer dizer o que eu estou pensando também, por exemplo, se você está no estado estético, você pode obedecer leis. Talvez o que ele quer dizer, ah, não, o cara que está no estado estético nunca obedece. Não, você pode obedecer as leis, mas em função de quê? Você pode estar agindo... Eu acho que ela obedece inconscientemente. Sabe? Ela não está preocupada no agir moral. Entendi, entendi. Mas às vezes tem possibilidade, por exemplo, de obedecer... Não, se bem que aí já seria estado estético, né? Obedecer em função de um bem-estar. É, e puramente ético, puramente. A preocupação do bem-estar aí não só seu, como também social. Lá no estético ele estava preocupado só com o símbolo. Entende? O seu bem-estar, a sua vivência dos prazeres, no ético ele tem essa visão aí social, de uma lei moral pra todos. Não falando do imperativo categórico, não é nada a ver, porque eu falei uma lei moral pra todos, mas no sentido de que ele está preocupado com as pessoas em volta. Acho que a Kassia, a VT Kassia, no seu nome, mais difícil. Ela quer que faça uma ligação com o Victor Franklin. O quê? Difícil, hein? Difícil e fácil ao mesmo tempo. Mas como eu fiz com o Heidegger, assim, de uma maneira mais... Porque ambos os teóricos, eles são influenciados por sua própria vida, né? Então, o Victor Franklin, ele viveu no campo de concentração e lá ele conseguiu encontrar sentido de vida. E o que ele tem... Não posso dizer que Deus é o sentido de vida dele porque eu não acredito que Kassia tenha pensado Deus por ele não acreditar que se pode pensar Deus. Mas eu acredito que seria, sim, um sentido de vida em Kassia porque é o que orienta as escolhas dele. No sentido de que ele sabe, ele tem consciência que ele está submisso a este ser que é superior a ele, que é poderoso e pode condená-lo a todo momento. Então, torna-se o sentido de vida dele, não tem como fugir disso. Mas é bem diferente do Victor Franklin que o Victor Franklin trata Deus como conhecemos, como Deus, aquele que se cultua nas igrejas e numa fé cristã, ainda que ele seja judeu. Então, é diferente essa conversa. Eles estão juntos no sentido de que eles acreditam em um fim em Deus, mas são formas de lidar com Deus bem diferentes. Não sei se ficou claro e se era essa a pergunta. Qual coisa pode falar novamente, Kassia? Tem aqui embaixo. Havia comentado sobre se é possível aproximar os dois estágios, ético e estético, do moralismo e do esteticismo respectivamente. Esse esteticismo incomoda, mas não sei. Até porque é estético, mas estético não sente. É porque é justamente o que eu ia falar. Tem que entender o que é estético, não é estético artigo. De beleza, né? É um estético sensorial, a palavra é éstese, que significa sensorial. A gente pode falar de beleza, entendi. A gente pode falar de um estético de beleza porque enquanto religioso ele tem a sua referência em Deus, em um ser superior, o estético ele tem a sua referência e a sua fonte de prazer na beleza. Isso a gente pode entender dessa forma enquanto esteticismo de beleza. Agora, o ético moralista é isso mesmo. É claro, acho que é. Agora temos polêmica aqui embaixo, deixa eu ver. A fé por definição é a crença na ausência de evidência. Não sei, talvez. Isso é totalmente contrário à proposta de dúvida que a filosofia traz. Também não sei. Portanto, a fé, a meu ver, só atrasa a busca da filosofia. Olha, você está conversando com um cara fideísta e com um agnóstico. Então, vamos lá. E vamos lá. Você primeiro, que é provocador pra você. É, mas deixa eu te corrigir que eu não sou fideísta. Porque senão... Não teria nem diálogo, né? Mas vamos lá. A fé por definição, a crença, a ausência de evidência. Não, depende. Depende muito. Não estou aqui fazendo uma apologia ao relativismo, mas também você tem que entender qual crença, a crença em que. acredito que seja em Deus, tá? ausência de evidência. Tá? Qual evidência? Você fala que eu preciso ter ou que eu preciso provar. Se for científica, e aí vai partir da minha fé. Eu vou falar da minha fé em Deus. Vamos lá. Como um cristão, eu acredito em Deus. Pra mim, a evidência de Deus é tudo que existe à minha volta. Ponto. Por ser uma fé e por eu crer em Deus, eu não necessito, eu não tenho a necessidade de provar algo que me faça cientificamente crer em Deus. Porque senão eu ia materializar a minha fé e te dar uma prova de que eu não necessito de fé pra crer em Deus. Então, a gente, sei lá, desde criança, a gente aprende que fé é crer naquilo que não existe. Não. Baseado no catecismo da Igreja Católica, eu posso te afirmar que fé, pra nós, cristãos católicos, é acreditar em Deus que se revela na natureza e no seu filho, em Jesus Cristo. É isso. Essa é a revelação de Deus na história. Então, é isso que baseia a minha fé e a minha evidência histórica que eu posso te dar. Talvez, não vou falar aqui com certeza, porque eu não tenho certeza, mas talvez uma evidência que eu posso te dar, não científica, mas histórica, seja os acontecimentos da história. E aí você tem o Antigo Testamento, vários fatos históricos, verídicos, comprovados, cientificamente, a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, deixa eu ver se tem que continuar. É totalmente contrário à resposta de dúvida que a filosofia traz. Eu não entendi essa colocação. Eu acho que é uma coisa bem antiga na filosofia, que é a ideia de oposição entre religião e filosofia, que eu acho que já está superada. Sim. Eu não acredito, olha que eu falo do meu lugar de alguém que não professa fé alguma, mas eu não acredito que tenha essa oposição. Inclusive, eu acho que a religião é uma das possibilidades de viver, de vida. E como possibilidade, ela pode ser pensada, ela pode ser questionada, ela pode ser matéria de filosofia, sim. Até porque a gente já tem filosofia da religião. E se você for pegar lá atrás, durante a Idade Média, principalmente, você vai ter os grandes santos que construíram a filosofia que a gente estuda hoje, que abriram-se portas para o Iluminismo. E assim, eu sou um cristão que, às vezes, os cristãos não gostam muito de mim, porque eu acho que eu sou muito claro nesse campo da razão, sabe? E eu acredito que os filósofos cristãos, católicos e santos, eles abriram a porta do Iluminismo a essa ascensão da razão. Não tem como, pelo menos, eu não vejo como negar isso. Agora, o que fizeram com a figura de Deus que lá, os filósofos cristãos, é o sentido da razão, é aquele que ilumina, aquilo que abre o caminho para a verdade, a verdade absoluta e única, aí sim, aí foi retirado e foi colocado a razão no lugar dele. E aí é onde eu discordo. Eu acho que é uma coisa superada. essa ideia de ficar opondo eu acho que já superar uns 150 anos, pelo menos. É, porque é muito proveitoso dos dois lados, não tem como. Agora, se você quiser ver razão, razão, perdão, se você quiser falar de religião com a sua pluralidade hoje, aí fica um pouquinho difícil, porque realmente, se a gente pegar o protestotismo, se a gente pegar até mesmo no catolicismo algumas correntes, tem um leque muito gigante, mas eu falo aqui de uma religião tradicional, sabe? Não falo de N portas que se abrem com o nome de Cristo, então é uma coisa diferente. Quando você for pegar a religião dentro da filosofia, pega aquela que vem historicamente desde sempre. Sim. Tem bastante coisa acontecendo aqui de baixo, vou passar e a gente vai ver. Ó, poderia a liberdade, vamos ver se alguma coisa a gente já comentou e aí a gente vai mais diretamente. Poderia a liberdade ligar-se a uma possibilidade de esperança? Sim, a gente comentou isso quando a gente falou de desespero, né? Mesmo que o homem esteja em profunda ligação. Então é isso, liberdade, tem que ter esperança ou não tem que ter esperança, depende muito de como você se posiciona. Concordamos nisso? Sim, perfeitamente. Então vamos voltar e vamos descer aqui. como é que a ideia de inconsciência para esses dois filósofos? Existe um inconsciente tal como para Freud e Jung? Não. Para o Sartre, não. Apesar de que o Sartre tem uma ligação com a psicanálise, mas na ideia de inconsciente, não. Pode ser que tenha uma coisa mais superhauriana, na ideia de que existe uma movimentação que não depende totalmente da minha consciência. Se você for pegar para ler Kiker, você vai ver que ele cita muitas vezes a psicologia, mas em nenhum momento, e eu acho que ele nem pisa na psicanálise, posso estar enganado, mas até onde eu não recordo, ele nem pisa, ele vai tratar da psicologia sempre quando ele falar dos sentimentos, no caso da angústia principalmente. Ele vai dizer que a psicologia não dá uma atenção que deveria ser dada. É isso. A Bia está perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, 24 horas, né? Infelizmente, ele não vai ficar desde que a gente começou, né? Então, na hora que caiu aqui, eu posso ter que confiar para acabar. Eu tinha colocado para ficar disponível. Ah, então. Aqui, meu perfil. Aí, essa parte... No meu não fica. Tá. No seu, você dá uma olhadinha depois nessa parte, mas vai ficar 24 horas. Eu não sei se alguém souber um jeito de salvar isso, talvez a gente pode disponibilizar isso de outra maneira depois, a gente baixa a live e vamos ver se dá para fazer isso depois. Tá. Gabs. Eu tive uma crise de fé após a leitura de Os Irmãos Caramazó. Mas foi pela filosofia que, curiosamente, me interessei pelo estudo das religiões e do sagrado. Hoje em vez, a fé é de forma mais compreensível. Legal, legal. Quer comentar? Eu acho que é isso. Eu acho que depende também... E aí, a gente pode pensar quando a gente falou que depende da nossa postura diante das escolhas que vai gerar a esperança ou o desespero. É bem isso. A forma que você vai viver depois que você conhecer a fé ou a filosofia é como você vai se portar diante desses estudos. Eu sempre gosto de falar sempre seja crítico. Então, tudo que a gente está falando aqui não acredite. Não acredite em nada do que a gente falou. Vai estudar, vai ler e vai tirar a sua conclusão mas fazendo uma epoké. Tira as suas convicções, tira tudo que você acredita, leia, pense e conclua. E aí, faça isso sempre com a fé e com a filosofia. A Lita está dizendo Estou pagando filosofia da religião na universidade, escolhi o Nietzsche como trabalho de conclusão da matéria. Rizos, me abraça, a Lita. É que você sabe que eu adoro o Nietzsche. Eu faria o mesmo. É isso, olha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Darlan, querido, quando tem um que a gente não se vê. Espero te ver em breve aí no Rio. Ótima live, sim. Boa noite, Lucas, meu amigo. Ótima live. Então, gente, a gente encerra? Acho que sim, né? Pois, nossa, já foi uma hora e vinte e tantos minutos aí. E vamos combinar, então, de falar de mais assuntos porque parece que deu certo, né? Sim, eu gostei da experiência. Sim. Tem uma coisa, né, que eu sinto sempre que eu converso com pessoas da filosofia, é esse sentimento de solidão do pesquisador da filosofia. A gente tem muito esse sentimento porque é muita leitura, é muita coisa de escrever e tal, muito sozinho. e partilhar, né? E sempre em alguns momentos, não sei se você tem isso, né? Parece que ninguém está interessado em ter contato. Exatamente. É engraçado. O Milton que respondeu agora, encerra, eu estava conversando com ele essa semana falando que não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar as minhas conclusões, porque é bem isso, às vezes a gente se torna o chato, né? E aí eu vou te falar uma coisa, pra quem não me conhece, eu vim pra São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, eu vim pra trabalhar com moda. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu trabalhei durante três anos com moda e etc. E aí o meu Instagram, ele era todo voltado pra isso, modelo, campanha de modelo, eventos, muitos eventos. E aí em janeiro, eu... Não, em janeiro não, no final do ano passado eu troquei os meus perfis, eu fiz um perfil voltado pra moda e esse perfil aqui eu joguei coisa de filosofia, porque eu tinha oito mil seguidores. Se você for no meu perfil, você vai ver que eu tenho seis. Você tem noção disso? Cara, é muito louco, eu fiquei muito assustado. Evadiram duas mil pessoas. Eu fiquei muito assustado com isso, né? Pra você ver como é desinteressante pra maioria das pessoas. Sim. E é, não, é uma luta lá, inclusive quem me acompanha no canal tem dois anos lá no YouTube e se não for videoaula, eu não quero fazer videoaula, eu não acho interessante, mas se não for videoaula, é chato e tal. Se for pra discutir filosofia, tem pouquíssima gente, entendeu? Mas eu gosto de momentos assim, né? Estou saindo bem motivado justamente porque existem pessoas interessadas com quem está falando. A gente está desperto, né? A gente está espalhado na universidade dos nossos anos. É, porque eu acredito que eu não sei precisar quando, mas houve uma ascensão muito grande. Eu acho que, principalmente por conta do cenário político, eu acho que o brasileiro se sentiu burro em algum momento. E aí ele começou a perceber que ele precisava saber algo, saber mais do que acha que sabe, né? Porque ele se deu conta que ele estava sendo enganado por quem não sabia. Entende? Então eu acho que esse foi o time da ascensão filosófica, principalmente no Brasil hoje. E entre o jovem, eu vejo muitos jovens hoje buscando hoje na praia, querendo ler sobre. Bom, vamos fazer assim, quem está acompanhando quer ver a gente mais conversando, deixa nos nossos perfis dicas de temas e dá uma olhadinha nas coisas que eu pesquiso, que o Lucas pesquisa e vê vocês aí que estão acompanhando e querem mais conversa, o que a gente pode fazer junto. Quem sabe a gente marca para a próxima semana ou daqui a uns 15 dias alguma coisa. Perfeito, exatamente. Só vê aí o que o Luiz perguntou, acho que é mais para vocês. Ah, ok. Como vocês veem a dinâmica da filosofia? Tipo, é uma escolha de caminhos com base em fisiologia ou refuta, ou um refuta ou outro? Eu acho que é bem pessoal a resposta, vou dizer para mim, eu caí na filosofia como fisiologia. Foi uma necessidade fisiológica mesmo, sabe? eu não me vejo fora da filosofia, já estava vendo, estou falando que você voltou para a filosofia depois da psicologia aí, porque realmente a filosofia ela tem uma chama que acende na gente que não tem como abandonar, a gente vê as coisas diferentes, a gente conversa diferente, a gente escuta diferente, então não tem condições, para mim hoje é uma fisiologia, se eu não pensar filosoficamente, e eu estou falando filosoficamente, sabe, de uma maneira sistemática, escrita, de uma academia, no pensamento, não, nada disso, se eu não pensar criticamente, eu não estou pensando, se eu não der um passo atrás, toda vez, se eu não der um passo atrás, para mim, não serve. Boa, então fechamos. Gente, obrigado, muito obrigado pessoal, deu bastante gente, que isso, gostei, gostei da participação de todo mundo, sim. Então deixa um abraço, acho que deve estar aí também a Bilene, que ela gosta do Kika, que ela chegou atrasada, mas enfim, é, sigo o Lucas aí, que vai conversar com ele. Sim, vamos bater um papo, Kika é radiana. Então é isso gente, é isso que agradece, foi uma oportunidade ótima para mim, a gente nunca tinha conversado assim antes, também gostei bastante. E vivamos a nossa quarentena com bastante responsabilidade, viu? Até porque, e aí eu acho que é legal, eu sei que a gente vai encerrar, mas para a gente ver como a gente consegue tirar as coisas boas, e aí alguém lá tinha falado para fazer a ligação entre o Kika e o Franklin, é isso, esse é o sentido da vida, você conseguir tirar algo bom de coisas péssimas, coisas ruins. Então olha o que a quarentena fez, uniu nós dois, a gente conseguiu trazer esse conteúdo para vocês, aprender um com o outro, é isso. E agora levar isso daqui para frente sem precisar de quarentena. Sim. E vamos ter os chatos de novo aqui, gente, responsabilidade, lavem as mãos, fiquem em casa se possível, ou façam o possível para ficar em casa, e a gente vai se cuidar desse jeito, e já já está tudo de volta aos seus lugares de formas mais confiáveis. A gente vai crescer muito com isso, como você falou, eu tento, a gente vai crescer muito, já está crescendo, mas a gente vai ganhar muito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado.